Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Recentemente, a atriz Mel Maia curtiu o calor na praia do Rio de Janeiro para relaxar. Ela compartilhou cliques em seu Instagram, o que fez a temperatura ferver na web. A guiga da novela da sete da Globo, Vai na Fé, usou um biquíni fio dental e ostentou suas curvas que deixou qualquer marmanjo de boca aberta. Ela também fez algumas poses para os registros. Nos comentários, os fãs e seguidores elogiaram a beldade. Maravilhosa demais, comentou uma seguidora. Linda, apontou outra. Ela sabe ser sexy, disse um rapaz. Gostosa, falou outro. Sereia, apontou uma fã. Perfeita. Zero defeitos, comentou outra. Já me conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!